Então a estrutura precisa ser confiável, né gente? Se tem dilatação, tem trinca, se a estrutura não tem um projeto estrutural ali, não sabe como foi executado realmente, se tem uma durabilidade duvidosa, não faça uma reforma dessas sem antes mexer na estrutura. Estamos em uma visita técnica aqui em João Molevade, e essa piscina gigantesca, né gente? Vocês acreditam que essa piscina possui 1,70m de profundidade? Hoje em dia é até difícil ver esse tipo de piscina, e é uma piscina até razoavelmente nova, a casa está sofrendo toda uma reforma e tudo, e aí resolveram reformar e fazer esse retrofiche na piscina que possui apenas 10 anos. Então qual vai ser a ideia aqui de reforma? Eles vão executar uma nova estrutura dentro dessa, porque essa estrutura, está vendo? Mostra aqui Pedro, ela apresentou algumas dilatações de borda, isso aí é característico de uma piscina que não tem ladrão, né? Então ficou anos aí escoando água para fora, né? A estrutura, acaba que não existe um projeto estrutural, então tem ali uma dúvida de qual que seria a durabilidade, né? Dessa estrutura, não é algo que seja confiável aí para instalar um revestimento igual o Ijal. Já que vai fazer uma reforma, vai impermeabilizar tudo, né Pedro? A gente até já tirou todas as medidas aqui da piscina, só para vocês terem uma ideia, ela tem 11m por 4m nessa parte de raia, e aqui vai ser instalada a pedra Ijal. Então está fazendo um baita de um investimento em acabamento, fazendo aí toda a nova impermeabilização, então a estrutura precisa ser confiável, né gente? Se tem dilatação, tem trinca, se a estrutura não tem um projeto estrutural ali, não sabe como foi executado realmente, se tem uma durabilidade duvidosa, não faça uma reforma dessa sem antes mexer na estrutura, beleza? Então essa aí é a dica que salva, hein? Então olha só, essa piscina hoje ela tem cascata, tem os bicos de hidro lá, aqui ela só tem um ralo de fundo, Pedrão, olha lá! Um ralo de fundo, os outros ralos são todos na parede, perigosíssimo, não se utiliza mais, isso não pode, não pode, se você está fazendo desse jeito aí, não pode, faz um projeto hidráulico, projeto elétrico. Essa piscina tem essa parte de fundo de 1,70m, bem profundo, o pessoal aqui é grande, tá? O cliente já tem uns 2m de altura, os meninos também. E aí é o seguinte, aqui é a praia, então ela vai ficar com uma parte rasa aqui para espreguiçadeira, baita de uma praia, né gente? O tamanho dessa praia? O pessoal já está limpando aqui. Vai ser feita a nova estrutura aqui, já está até com os refletores antigos, os expositivos aqui, eram todos esses, em ABS. O ralo de fundo é um com gradinha, nada seguro também, não pode, tá? Aqui o espasão, esse espasão ele vai ser fechado. O que que o pessoal, o que que os clientes faziam antes dessa reforma? Tinha que aquecer esse volume de água todo, para ter o spa quente. Vê se pode um negócio desse. Então se eu sento aqui e está a 27 graus, eu estou sentindo frio, eu não vou conseguir curtir uma hidromassagem, tá? Aqui vai ter os afastamentos, 70 por usuário, vão ter usuários desse lado, usuários daquele. Aí esse aqui vai ser banco de descanso. Estou na hidromassagem, aqui vai fechar uma estrutura, que vai ser feita uma estrutura em concreto armado, dentro dessa. Como vai fechar as águas, eu vou conseguir climatizar aqui, que vai ter 33, 34 graus, e a piscina com 27, 28 graus. E aí o seguinte, aqui vai ter um banco de descanso. Então aqui no nosso projeto, não vai ter bico de hidromassagem. Cansei do bico de hidro, quero ficar na água quentinha, sento aqui e fico na água quentinha e curto, numa boa, né? Então vai ter uma nova distribuição aí, em relação às iluminações também. Temos dois refletores ali, não vai ser dessa forma mais, vai ter um projetaço com hidromassagem e água independente aqui, essa praia com espreguiçadeira. Aqui vai subir um pouco esse fundo, vai ficar com aproximadamente aí um metro e sessenta de profundidade, até pensando na turma que é bem alta aí da família. E essa reforma, gente, é uma reforma pesada, né? Então é uma obra que deve durar em torno aí de uns cinquenta, sessenta dias trabalhados, bem batidinha ali. Aqui nós temos uma casa de máquinas que sofre bastante. Vamos lá, Pedro, mostrar como que é essa casa de máquinas antes. Olha o sofrimento dessa casa de máquinas, gente. Vê se pode, vê se os equipamentos iam durar muito tempo. Não dura, de jeito nenhum. O quadro já está despingolado, olha lá. Olha o quadro. Sofrendo, muita umidade, a casa de máquinas está toda úmida. As bombas, olha lá. As bombas estão todas oxidadas, está tudo oxidada. Aqui uma umidade absurda, absurda aqui nesse terreno, né? E aí, essa casa de máquinas não vai ser enterrada mais. Então a gente deu uma ideia de fazer uma casa de máquinas alteada, gente. Uma casa de máquinas. Vai ser aqui, ó. Isso aqui vai ser puxado pra frente e aqui vai ter uma casa de máquinas, que é a casa de máquinas alteada. Vai ter cinquenta de profundidade, tubulação toda submersa, bombas submersas pra evitar aquelas válvulas de retenção, entrada de ar, né? E aí, a casa de máquinas, vou acessar ela aqui, ó. Vou entrar na casa de máquinas, tá, gente? Não tem que entrar nesse buraco, não. Vou entrar aqui, vim aqui. Vamos supor que aqui tem um passeiozinho. Tô aqui, ó. Mexendo. Ligo o quadro. Mexo ali. Mexo aqui. Casa de máquinas alteada. Então, essa é a nossa casa de máquinas favorita, né? Favorita. Vai ficar belíssima. Depois a gente vai fazer mais alguns vídeos mostrando aí como que tá andando aí essa reforma. Aqui, gente, a gente entrou com toda a parte de projetos pra esse retrofit. A consultoria com as orientações técnicas, né? De como que deve ser feito. Você aí que tá executando sua piscina, precisa de projetos, precisa de consultoria. Entre em contato aqui com a gente pra gente poder te auxiliar, tá? E se esse vídeo tá fazendo sentido aí pra você, fortalece o like, dê seu joinha, curta, compartilha, né? E nos acompanha aí. Tá tendo bastante conteúdo legal aí no nosso canal falando tudo sobre piscina. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um forte abraço e partiu pra outra obra. E até a próxima.